Estou trabalhando na Brasil Prev, como cientista de Davi Sênior lá, estou assumindo a gestão aqui de Analytics do Banco do Brasil. Estou em processo de mudança, peguei dengue, está uma beleza, está uma confusão, e eu estou terminando o doutorado, eu qualifico agora, até o final do mês eu estou qualificando a minha tese. Então, assim, está uma correria. Ela me propôs fazer uma palestra sobre o Python. Eu não sei se vocês sabem, estatístico em geral, quem não é da área de computação, a gente gosta muito mais do R. Mas eu deixo bastante bem no Python também. E eu falei com ela, mas como é que eu vou fazer uma palestra sobre Python? Então, o que eu pensei? Vamos aplicar um caso de uso, vamos pegar um exemplo, como é que eu usaria isso, como é que eu faria um modelo disso. E lendo um pouco sobre o Cerpro, eu vi que vocês têm a parte digital, a carteira digital, a carteira de motorista digital, vocês têm algumas documentações digitalizadas. Então, vocês têm reconhecimentos de imagem. Falei, ah, isso é um tema legal. A gente pode utilizar um algoritmo simples, um algoritmo inicial, que é o KNN, que é um algoritmo bastante simples, bastante falado, que é muito utilizado para representar de imagem e classificação de objetos. Então, eu falei, ah, vou pegar um estudo de caso sobre isso e vamos inventar. Aí eu peguei base de dados, estatístico, quando pega base de dados, a gente começa a viajar. Eu já trabalho... Bom, vou contar uma breve história sobre a minha formação. Ela já contou, né? Eu comecei na ENCE, por motivos de trabalho, para chegar na ENCE, que era no centro do Rio, e chegar na UERJ era mais rápido eu chegar na UERJ. Aí, no final do sexto período, eu troquei pela UERJ, me formei pela UERJ. Mas antes de ser estatístico, eu fiz biomedicina, tá, gente? Então, assim, eu sou biomédico também. Então, eu gosto muito de trazer exemplos na área médica. E isso aqui vai ser um exemplo, basicamente, na área médica. Vocês vão ver esse pinguizinho aqui. Vocês vão entender um pouco por que eu uso exemplos dessa área médica ou da área de saúde em geral, biológica, que seja, pela minha primeira formação. Aí, eu passei no concurso do Banco do Brasil, vim para Brasília trabalhar como estatístico aqui, desde 2011. Depois fiz um mestrado na UNB em estatística. Não tem doutorado na UNB em estatística, então, tive que procurar um doutorado em outra área. Trabalhando em banco, né? Não me surgiu muita outra oportunidade. Se não fosse um doutorado em economia, eu estava trabalhando. E eu estou entregando minha tese agora, doutorado agora no final do ano. Minha tese é voltada para a previdência, né? Como se fosse um robô de válido para a previdência. Como eu faria isso, né? Como melhor entregar retorno de aposentadoria para um cliente, para uma pessoa, como administrar melhor a minha... Estão ouvindo ou me falem? Está tudo bem? Está me ouvindo? Bom, essa é a minha formação. Eu sou coordenador do curso de pós-graduação de estatística da UDF. Sou professor do IESB de inteligência artificial e tecnologia disruptiva. Dei aula também no Rio de Janeiro há bastante tempo. Estava dando aula na UNB agora como complemento do meu doutorado, né? Tenho a minha empresa de consultoria, que é a Keyferia de estatística. A gente também tem treinamento e tudo mais. A gente tem treinamentos online. Hoje em dia está tendo treinamento online. Diogo, desculpa te interromper, mas o meu áudio está falhando um bocadinho, viu? Estou em Brasília, né? Estou na 111.9. Diogo, agora. É a minha salinha da empresa. Está bem falhado o teu áudio, viu, Diogo? Está bem falhado. Seu microfone está desligado, Diogo. Como é que eu faço para sair? Aí, aí. Agora não tem outro zoom. Estão me ouvindo? Está melhorando? Está melhor? Agora está melhor. Ah, então ótimo. Então vou compartilhar aqui a tela de novo. Eu vou passar esse notebook para vocês. Bom, está me ouvindo agora? Está melhor? Agora está joia. Ah, então ótimo. Então não preciso sair. Bom, eu vou apresentar para vocês uma aplicação do algoritmo KNN, feito em Python, utilizando o Scikit-Learn. Então, a principal biblioteca do Python para análise de dados, para manipulação de dados, é o Pandas. O Pandas, o NumPy e o Scikit-Learn são as três bibliotecas que a gente mais usa. O Pandas a gente usa muito ele para manipular a base de dados. Quando a gente vai manipular a base de dados pequena, se você tiver um Big Data, o Pandas já não consegue trabalhar com o Pandas. Você tem que partir para o Spark. Por exemplo, se eu estou falando em trabalhar no Azure, você vai trabalhar em um Big Data, evitivamente Big Data, porque tem gente que fala que tem dois milhões de linhas. Isso não é Big Data. Como o Thiago apresentou na apresentação anterior, o volume de dados para ser considerado Big Data é muito maior do que três, quatro milhões de linhas, por exemplo, e é um volume constante. Cada segundo você tem novas informações. Então, trabalhando em Big Data, o Pandas não seria um dos melhores bibliotecas ou ferramentas dentro do Python para você manipular a base de dados, e sim o Spark. Você teria que usar o Spark para manipular a base de dados e não mais o Pandas. Como é que é um exemplo para vocês entenderem como é que a gente pode usar ciência de dados ou aplicação estatística para a construção de um modelo? Eu estou usando o Pandas. Então, inicialmente aqui no código, eu estou importando a biblioteca. Pandas é o nome da biblioteca, então importa Pandas é SPD. E estou dando um apelido para essa biblioteca chamando de SPD. O objeto clássico do Pandas é o DataFrame. Assim como no R, um objeto clássico no R é um DataFrame, que é uma base de dados composto por linhas e colunas, similar a uma planilha no Excel. Nós podemos carregar diversos tipos de arquivos tabulares com Pandas, e para isso a gente faz o uso de métodos iniciados por read. Basta utilizar o método usado read, underline alguma coisa, a gente consegue ler algumas bases no Pandas. Se você tem read, underline CSV, como é que eu estou usando aqui, pd.read, underline CSV, eu falo o seguinte, olha, leia esse arquivo CSV, qual o arquivo? pinguim.csv. Ele está indexado pela comunidade 0, ou seja, no Pandas, no Python começa pelo 0, não começa pelo 1 como no R, né? Então a primeira coluna é o 0, no Python, ou a primeira linha é o 0, no R já começa com a primeira linha sendo 1. Aqui a gente tem que dizer que o index de coluna é 0, ou seja, começa na primeira coluna, tem indexador. E estou guardando a variável df, por exemplo. Tem vários métodos no Pandas com read, underline. Não tem só CSV. Eu tenho read, underline, xlsx, tenho read, underline, sas, tenho read, underline, N outras extensões, tá, gente? São várias extensões que a gente tem, como o objeto ou o método read dentro do Pandas. Então estou utilizando o Pandas só para ler a biblioteca, que eu chamei de pinguins.csv, beleza? Isso aqui é uma aplicaçãozinha. Eu sei que no início parece um pouquinho chato, que eu vou trazer um código, mas é só para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente faz uma leitura de uma base de dados. Bom, existem inúmeros parâmetros que a gente precisa configurar na hora que a gente está lendo essa base de dados. Por exemplo, o CEP, o separador... Opa, deixa eu voltar para cá. O separador... O separador indica, ou indicado no arquivo do CSV, normalmente criado em Excel em português, é o ponto e vírgula. Ou seja, o que separa uma coluna da outra, quando eu gero um CSV do Excel, que é em português, é o ponto e vírgula. Mas mundialmente, o separador, quando eu gero um CSV, que não seja um Excel em português, é somente vírgula. Então, eu posso dizer que, olha, o que separa uma coluna da outra? Se o meu ponto CSV é americano, ou é europeu, qualquer outro país sem ser em português, por incrível que pareça, eu não preciso dizer que o separador é vírgula, porque ele adota isso como padrão. Então, o default do REIT CSV, o separador ser uma vírgula. Mas, se você estiver trabalhando com CSV criado em Excel em português, você tem que botar aqui vírgula, CEP, igual, abre aspas, ponto e vírgula. Você tem que dizer que o separador desse CSV que você gerou em português, ele é um ponto e vírgula e não uma vírgula. Decimal. Decimal é uma coisa muito importante, aqui na hora que a gente for ler. O decimal em português, ele deve utilizar vírgula. Quer dizer, o decimal da gente é vírgula. Mil é 1.000,00, é o separador decimal. O decimal em americano é o ponto. Então, é uma coisa que é bem diferente, que a gente tem que se atentar a isso. Normalmente, algumas bibliotecas que a gente vai utilizar, elas são americanas, ou são escritas em inglês, na verdade. Então, eles adotam um padrão único. Então, se atente ao decimal. O reader funciona igualzinho, como se fosse o read no R. Ele vai te trazer as primeiras colunas, as cinco primeiras colunas do seu data frame. Eu estou usando aqui. Eu li esse data frame, guardei nesse objeto DF, e vou começar a trabalhar ele. Quem é esse meu data frame? Eu trouxe um objeto read. DF.read, ou seja, traga as cinco primeiras linhas para mim, vamos ver que informações eu tenho nesse meu data frame. Legal. Nesse meu data frame, eu tenho a espécie do pinguim, eu tenho a ilha que ele vem, eu tenho o que a gente chama de peel length, ou seja, o comprimento do bico. Eu tenho o que a gente chama de peel depth, ou seja, a espessura, pode ser, ou o quão profundo é, qual a altura desse bico do pinguim. Eu tenho o flipper length, o comprimento das asas, eu tenho a base, eu tenho a massa dele, o peso dele, e tem o sexo do pinguim. Então, nessa base de dados da gente, a gente tem a espécie, tem de que ilha ele foi pego, capturado, ou pedido, no caso, eu tenho o comprimento do seu bico, eu tenho o comprimento do bico, eu tenho a espessura, não, o tamanho, a profundidade do bico, digamos assim, eu tenho o comprimento das asas, eu tenho a massa do pinguim, e eu tenho o sexo dele. Então, tem todas essas informações na nossa base de dados. Agora, o que a gente faz quando a gente tem uma base de dados para analisar em ciência de dados? Gente, sempre, sempre que a gente tem uma base de dados. A gente procura fazer uma análise descritiva da base de dados. De quantos valores de míssil eu tenho, se eu tenho alguma antilaia, quais são as espécies que eu encontro na minha base de dados, quais são os tipos de ilhas que eu encontro, qual o tamanho da minha base de dados. Tudo isso, eu tenho que fazer inicialmente antes de fazer qualquer coisa, qualquer modelo. Outra coisa, se eu quisesse ver os últimos cinco elementos da minha base de dados, DF, eu usava a função fail, tá? Droga, eu cliquei aqui, tem que rodar. Então, o tail, ele me traz os últimos cinco elementos da minha base de dados. O hit me traz os cinco primeiros, tá? Então, eu vou fazer um count. Fiz um countzinho aqui, nessa base de dados, e vi lá, da espécie. Eu estou contando a espécie, a variação sobre a espécie. Se eu quisesse contar island, eu podia botar DF.island.valuecount. valuecount. Ele vai contar quantas ilhas tem separadamente. Aqui eu só quero contar as espécies. Olha, eu tenho três espécies. A função, a espécie Adeli, eu tenho 146 observações. A espécie Gentu, eu tenho 119 observações. A espécie Sheenstrap, eu tenho 68 observações. E eu tenho aqui, é uma descrição na minha variável. É uma variável inteira, é um contador da variável espécie, que é uma variável caractere. Então, eu estou contando. Eu contei quantas espécies eu tenho em cada um deles, e eu posso fazer isso para cada uma das variáveis. Então, é interessante. Para cada uma delas, eu vou mandar contar. Eu conto que tipo de variável eu posso contar. Isso é uma outra coisa que a gente tem que analisar. Adianta contar uma variável contínua? Imagina assim, aqui eu estou vendo o comprimento do bico, que está em milímetro. Beleza, e só tem uma casa decimal, 37.8. Então, pode ter até uma repetição. Mas imagina que eu tenho mais de 50 casas decimais aqui. Se você mandar contar, ou seja, ele vai ter que procurar uma outra informação, 37.8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é similar na sua base de dados. Sua base de dados pode ser um milhão de linhas. Então, assim, se você tem uma variável contínua, você não conta ela. Você só conta variáveis categóricas ou discretas limitadas. Por exemplo, eu tenho uma variável lá, 1, 2, 3, 4, 5, que é o número de pinguins observado naquela ilha. Eu consigo contar, porque é limitado de 1 a 5. Agora, uma variável contínua, ou seja, que ela é infinita, o comprimento dela é infinito, o que são as variáveis contínuas? Volume, peso, tempo, são variáveis contínuas. Essas variáveis, você não faz um processo de contagem, e sim, você faz um processo de mensuração, de medida. Uma coisa é um processo de contagem, outra coisa é um processo de medida. Essas medidas são coisas completamente diferentes. Então, aqui eu vou fazer, quando eu quero fazer um velho count, eu vou contar quem? Espécies, ilhas e sexo. As outras variáveis, eu estou vendo, são todas numéricas. E dificilmente devem ter repetições, então eu não faço uma contagem. O que eu consigo fazer com variáveis numéricas contínuas? Uma média, uma variância, um desvio padrão, o coeficiente de correlação. A gente pode fazer um coeficiente de dispersão, que no caso seria o desvio padrão, ou a própria variância, e etc. Você tem medidas de dispersão ou medidas de tendência central para você calcular em cada uma das suas variáveis contínuas. Nas variáveis categóricas ou discretas, finitas, você pode fazer um processo de contagem. Aqui eu escolhi uma das variáveis para vocês verem como é que a gente faz uma contagem. Aqui é só para você caracterizar a sua base de dados. Eu botei a foto aqui do pinguim para vocês entenderem o que seria o comprimento, o que seria o DIP. E aqui são as espécies de pinguim. Você olhando assim, gente, de longe, imagina um processo, você está no CERP, você faz foto para identificar se o cara, imagina o seguinte, está num processo jurídico baseado numa imagem e eles querem comparar com a imagem tirada na carteira de motorista. Eles querem saber se aquela foto que está no processo de um assassinato de alguém é similar à foto que está no banco de dados da CERP. Então tem que fazer um depara para saber se aquela pessoa é ela mesma. É difícil você comparar isso. Então é a mesma coisa aqui, eu quero saber o seguinte, esse pinguim, eu vou tirar fotos de vários pinguins, com aquelas fotos, qual pinguim deve ser? Ou seja, um processo de identificação de imagem. Vocês vão entender que esse é o nosso grande problema agora, o processo de identificação de imagem. A gente vai usar um algoritmo bem simples, vocês vão ver no final. Mas antes a gente está estudando a nossa base, eu tenho que compreender o que eu tenho aqui primeiro. nota que a primeira coluna sem título foi criada como uma sequência direta. Primeira coluna aqui sem título foi criada como uma sequência direta. Essa coluna é conhecida como índice dos dados e pode ser acessada através do DF Index, ou seja, eu tenho um índice de cada dado, ou seja, a linha 0 é uma pessoa, nesse caso aqui é um pinguim específico. A linha 1, a linha 1, 2, 3, cada uma das linhas é um pinguim específico. E eu posso acessar cada um deles na forma que eu quiser usando simplesmente esse código DF Index e eu posso... Opa, vou ficar rodoando toda hora isso aqui. Aí eu posso, dentro do DF.Index, eu posso botar a coluna que eu quiser pegar, que eu quiser identificar. Imagina se eu tivesse um Missing Value aqui ou, como o Thiago falou na apresentação dele anterior, um Outlier, eu digitei errado, 359.05, por exemplo. O cara tem 355 milímetros, 359 milímetros dentro dos pinguim que eu estou falando aqui, é absurdamente diferente dos demais. Seria um Outlier. Provavelmente foi gerada por um erro de digitação ou um erro de mensuração da máquina que acontece. Bom, vamos entender um pouquinho o que seriam as variáveis no sentido estatístico. Já comecei a falar para vocês. Eu tenho dois tipos de variáveis no sentido estatístico. As variáveis do tipo quantitativas e os tipos qualitativos. As variáveis do tipo quantitativo, elas podem ser discretas ou contínuas. Discretas são geradas através de processos de contagem. Número de filhos, um filho, dois filhos, três filhos, você conta, o processo de contagem, ela pode ser finita ou não, tá? O processo de contagem pode ser infinito. Variáveis contínuas, ela é gerada através de um processo de medição. Você mede o comprimento das coisas, você mede o volume, você mede o peso, você mede o tempo. Então, podem assumir qualquer valor no intervalo numérico, entre faixas, né? E é infinito cada uma das faixas. São resultados de medidas. Exemplo, altura do indivíduo, velocidade de um veículo, saldo de um cliente, idade. A idade, a gente discretiza, normalmente, nossas análises, mas a idade é uma variável contínua. Que beleza, eu sempre esqueço, eu fico apertando esse troço aqui. A idade é uma variável contínua. Variáveis qualitativas, elas podem ser do tipo nominais ou ordinais. O tipo nominal, há uma ordenação entre as categorias. Na verdade, não há ordenação entre as categorias. Exemplo, sexo, gênero, cor dos olhos, não tem ordem. Já as variáveis ordinais, você tem uma ordenação entre as qualidades. Por exemplo, numa corrida de automóveis, quem chega em primeiro, segundo, terceiro e quarto, tem uma ordenação por chegada. Nível de escolaridade, nível superior, nível médio, isso tudo tem uma ordenação. nível de renda, tem uma ordenação. Faixa de idade, você tem uma ordem. Então, assim, as variáveis qualitativas, elas têm dois tipos, os nominais, onde você não tem nenhum critério de ordenação, ou seja, você tem menos informação. Depois, você tem um nível ordinal, que você tem um pouquinho mais de informação, você tem o critério de ordem. Depois, você vai para o critério discreto, que você tem mais informação ainda e, por fim, um tipo contínua. E teria mais um tipo, que seria o tipo razão, que te dá mais informação ainda possível dentro dos tipos de variáveis estatísticas. Aqui, eu só trouxe quatro tipos. teria mais um. Bom, as variáveis, a gente pode fazer um resumo dela, porque imagina, a gente está em uma base de dados com três, quatro milhões de pessoas. No Brasil, não sei quantas pessoas têm carteira de motorista, mas supondo que nós somos 210 milhões de habitantes, digamos que tenham pessoas em carteira de motorista em torno de 70, 80 milhões de pessoas que têm carteira de motorista. você não vai mensurar a idade das pessoas que bateram no último semestre, por exemplo, imagina que você está no Detran, simplesmente olhando uma base de dados de todas as pessoas, porque podem ter mais de três milhões de pessoas que bateram. Você não vai olhar um a um. Você, então, vai ter que criar formas de analisar isso aqui. Isso aí que entra a estatística descritiva, que são as variáveis de resumo. Eu posso contar o número de acidentes, eu posso fazer a média entre os acidentes, eu posso fazer uma taxa de acidentes fatais. Então, você vai entrar a ideia de resumo de uma variável. É como que a gente vai analisar ela. Bom, não, quantidade de elementos em uma amostra. Existem 168 pinguins machos e 165 pinguins fêmeas. Isso é um resumo de uma variável, é um processo de contagem, simplesmente conter o número de machos e o número de fêmeas. E como é que eu faço isso? Def entre colchetes sex, porque se você olhar a sua variável aqui está escrito sex. Ou, teria outra forma? Teria. Como é que eu fiz aqui? Eu não fiz, ó, def.espécies. Poderia falar def.sex.valuecounts. Outra forma de fazer é você simplesmente fazer def entre colchetes, abre aspas, sex.valuecounts. Ele vai contar também a mesma coisa. Só que eu não vou contar variáveis do tipo contínua. Do tipo contínua, a gente vai começar a fazer achar o máximo, achar a média, achar o mínimo. Seriam variáveis que a gente vai ser um processo. A gente vai calcular estatísticas, tá? É o que a gente chama de estatística. Então, para eu achar o máximo de uma variável, se eu quero saber o máximo do body mass, que seria o peso dos pinguins, eu botava lá minha base de dados DF, entre colchetes de novo, abre aspas, body mass, que é o nome da variável, ponto max. Ele vai trazer um peso máximo observado dos pinguins. 6 quilos. 6,3 quilos. Pesadinho esse pinguinho. Se eu quiser saber a média do peso dos pinguins, a média o que é? É a soma de todos os pesos dividido pela quantidade de pinguins. Isso aqui é uma média não ponderada. Na verdade, ela está dando pesos iguais para cada um dos pesos observados. Média, por exemplo, mi ou x barra, na estatística, tem muita diferença quando eu falo uma letra grega ou uma letra romana. Não sei se é grego ou romano agora, mas na verdade, mi é grego, x barra, não sei se é latina, não sei exatamente qual é, não é romano, é uma letra índica, não sei exatamente como é que é. só sei que a letra grega, elas representam população, ou seja, quando eu falo mi, eu estou falando uma média da população. O que é uma média populacional? É um número que não vai mudar. Nós estamos aqui 250 alunos na sala, se eu calcular a média de idade de vocês, vai ser x. Se eu pegar de novo os mesmos 250 nesse exato momento, cinco minutos depois, se ninguém fez aniversário em cinco minutos, que eu acho que não faz, a gente calcula o aniversário no dia, a média continua sendo a mesma. x barra representa a média amostral. Então sempre que você vê x barra, s2, s, são termos que remetem à amostra. Quando você vê mi, sigma, sigma ao quadrado, são termos que remetem à população. E qual a diferença? A amostra é uma variável aleatória, ou seja, se eu pegar uma amostra, eu vou calcular a média, e pegar a amostra de novo, você não vai conseguir pegar a mesma, porque são aleatórias, você vai ter outra média. Então, x barra, ele é variável. mi, ele é fixo. Tudo bem? Assim, ele é uma separação entre estatística e termos populacionais. Bom, se eu quiser calcular o mínimo, eu posso fazer um print de geral aqui. Print, df mínimo, df min e df max. Ele foi lá e printou. Olha o mínimo, 2,7 kg, a média, 4,2 kg, e o máximo 6,3 kg. Beleza? Essa aqui seria a média dos meus pesos. Se eu quiser calcular um ponto mediano, é só você usar a função média. Mas a mediana ele simplesmente pega um ponto que separa a sua distribuição de pontos entre 50% para baixo daquele valor e 50% para cima daquele valor. Ou seja, se eu tenho três números ordenados, 1, 2 e 3, a minha mediana vai ser 2. Por quê? Deixar o 1 para baixo e deixar o 3 para cima. Agora, se eu tenho 4 pontos, 1, 2, 3 e 4, a minha mediana vai ser a média dos pontos centrais, ou seja, do ponto 2 e do ponto 3. Vai ser o 2,5. Você não está observando o 2,5, mas o 2,5 separa o 1 e o 2 para baixo com a mesma distância e o 3 e o 4 para cima com a mesma distância entre os pontos centrais. Tudo bem? Então, sua mediana, se for um número ímpar, ela simplesmente é um ponto central. No exemplo, 1, 3, 5, 7, 9 vai ser o 5. Se for uma distribuição par, sua mediana, você vai juntar os dois termos centrais e dividir por 2, fazer a média dos termos centrais. Seria o 4, que você não observa. Ou seja, sua mediana pode ser observada ou não observada na sua amostra. Nesse caso, foi 4,5 kg. Desvio padrão e variância. Desvio padrão e variância te dão a ideia de dispersão. Imagina o seguinte, eu quero saber o grau de homogeneidade de um grupo ou o perfil de dispersão de um grupo. Eu vou calcular primeiro uma variância, que vai ser um termo ao quadrado, por isso que depois a gente tira o desvio padrão. Imagina, se eu estou trabalhando aqui como a variável x é a altura das pessoas, todo mundo vai ter 1,80m, 1,70m, 1,50m, vai estar entre 1,40m até 2,10m, por exemplo. Só que você eleva o termo ao quadrado, esse número vai ser metros quadrados, ou seja, estou pegando uma reta e transformando em uma área. Então, eu não consigo comparar metros quadrados se forma volta a estar em metros. Tem outra forma sem ser elevado ao quadrado? Tem. Se eu botar um módulo de x menos a sua média, eu tenho uma coisa chamada desvio médio, que ele é em módulo, em vez de variância. Então, se tem a variância, o desvio médio serve mesmo na ideia de dispersão, tá bom, gente? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, senão a gente não vai ter muito tempo. Acho que eu já estou falando muita coisa, nem cheguei no modelo KNM. Bom, aqui a gente calcularia a variância, simplesmente você pode botar std, que é o desvio padrão, ou então var df. Aqui você botaria .std, que é o desvio padrão, então .var, que é a variância. Se eu quiser calcular a medida descritiva de toda a base de dados, df.scribe. Ele fez a descritiva, ou seja, ele conta, faz a média, faz o desvio padrão, faz o mínimo, o primeiro quartil, mediano, o segundo quartil, o terceiro quartil e o ponto máximo de todas as variáveis numéricas. Repara, eu não disse para ele quais variáveis ele ia fazer, mas ele identificou quais são as variáveis numéricas e fez isso para mim, sejam elas discretas ou contínuas. Ele pode incluir todas, inclui all, se eu quiser botar, olha, bota toda a minha base, você não identifica para mim, mas olha o que ele traz aqui para você, espécie e ilha, ele não vai te trazer média de espécie e ilha, porque são variáveis nominais, ele vai ficar aqui com não, e assim no sexo também, nas demais ele vai calcular. Se você quiser incluir todas, você vai botar incluir all, se não, você vai só botar no subscribe. Se a gente quiser selecionar um subconjunto de dados, eu só quero pegar a minha base, só a espécie e a massa corpórea, eu só botaria esse aqui, dois colchetes, selecionei as variáveis que eu queria, eu posso guardar o df aqui no a, a igual a isso, então eu guardei uma nova base de dados, selecionei só o que eu queria selecionar. Se eu quiser pegar só uma coluna, só botar a mesma coisa, só fazer isso aqui. Ah, eu só quero criar, então pega somente quem é maior que 200, ou que seja, quem tem um comprimento de asas maior que 200 milímetros. Então vai lá, df, a variável que eu quero é maior ou igual a 200, você vai estar guardando esse mais que 200. Aí conta, quantos pinguins tem mais que maior que 200? Olha, eu tenho 185 menores, ou seja, false, e 148 true, ou seja, eu tenho 148 pinguins que tem maior que 200, o seu comprimento de asa. E eu posso só pegar toda a base de dados com aqueles que tem maior que 200, porque eu guardei ela aqui, aí eu trago a base de dados aqui que eu quis. A gente pode combinar operadores lógicos, E, o E, que é um operador lógico, é o seu E comercial, o OU, é essa barra vertical, e o NOT, ou seja, não incluído, é só botar um TIL. Então se eu quiser pegar, olha, pinguins do sexo masculino, que tem um comprimento de asa maior que 200, e que tem um comprimento de bico, menor que 42. Então traga tudo isso aqui para mim, ele trouxe. Então eu combinei, igual e igual a isso, E, E, eu combinei. Eu poderia pegar um OU, se eu quisesse mudar. Aí eu posso fazer um histograma também disso aqui. Você vai usar o masplotlib para fazer um histograma. Então eu pego, eu vou fazer histograma de quê? De variáveis contínuas. Só faço histograma de variáveis contínuas, variáveis numéricas. Qual a variável categória que a gente vai fazer outra coisa. Eu posso também combinar variáveis categórias, eu quero pegar sexo dos pinguins e eu quero saber a dispersão deles. Eu vou fazer um boxplot comparativo. Aqui eu quero fazer um histograma, por exemplo, da massa corpórea do pinguim. Aí eu observo, olha, aqui tem poucos pinguins com peso muito alto. A maioria está por em torno de 3.000 a 4.000 miligramas, né? Se quiser fazer um boxplot, eu estou usando o masplotlib, tá? É só usar lá. Eu quero fazer um boxplot de quem? Do comprimento do bico e do comprimento da espessura do bico. Eu estou botando todos os pinguins aqui. Se eu quiser contar, fazer um gráfico de espécies, eu posso fazer um sum count plot. Ele vai contar e vai fazer um gráfico para mim comparativo de espécies. Se eu quiser fazer agora a distribuição... Deu uma travada, mestre. Seu áudio está travado. Seu comprimento do bico, a outra vai ser... E eu te botei vermelho? Você pulou um pouquinho ali que o teu áudio estava travado. Pulou um pouquinho. É para onde? Aí, é onde você... Quando você estava saindo desse e indo para o 26, é isso? Exato. Eu já deixei rodado, tá, gente? Para adiantar que se fosse rodar tudo agora que não ia dar tempo. Já estou extrapolando o horário já, quase. Bom, aqui se eu quiser pegar a distribuição do comprimento do bico de cada um dos pinguins e da espessura dos bicos, eu vou usar de novo. Estou usando o SM de splot. Estou colocando aqui a distribuição dos comprimentos de cada um dos bicos. Aí eu consigo ter uma noção. Esse aqui são mais concentrados. Esse aqui é um pouquinho mais disperso. Eu consigo ter uma noção de cada uma das variáveis. Por quê? Qual é a minha intenção? Eu quero ver quais são as variáveis que eu consigo classificar melhor cada espécie, baseada numa foto. Então, se eu pegar o comprimento de bico, a gente sabe na biologia que cada um do tipo ou espécie de pinguim, o comprimento de bico difere os seus pinguins. Como a gente sabe que o ser humano, a idade, a distância entre cada um dos olhos, a distância da orelha até a ponta do nariz, evolui com a idade. Então, assim, quanto maior a distância, maior a idade do indivíduo. Se você comparar ele com ele, tirando fotos dele ao longo da vida. Você consegue estimar, mais ou menos, a idade de um indivíduo, pegando algumas estatísticas de foto, ou seja, de comprimentos. Então, o que a gente vai fazer para classificar fotos é isso. A gente também pode pegar a tonalidade de cor. Por exemplo, na foto, se você conseguir entender aí a foto, vai sair o megapixels lá para você. Você consegue, então, expandir ou comprimir para o tamanho que você quer. Você consegue saber a cor da pele do indivíduo e começar a classificar esse indivíduo baseado em algumas fotos. Então, tem várias características aqui. O nosso interesse é qual é a espécie de pinguim baseado nessas variáveis que eu tenho. Eu estou usando só comprimento de bico, mas eu tenho comprimento da ásia, eu tenho peso. Também tem sexo, tem outras características. E aqui eu estou combinando. E uma outra coisa interessante. A gente vai fazer um scatterplot aqui primeiro só do comprimento do bico e da espessura do bico do pinguim por espécie. Olha só que coisa legal. Se eu pegar só o comprimento do bico e a espessura do bico, eu consigo já discriminar a espécie. A Adele, ela fica mais ou menos aqui. Está tudo em azul. A Gento, ela está toda aqui em verde. E a Chinstrap, ela está em laranja. Repara que tem já uma divisão, tem uma zona confusa aqui. Eu tenho algumas espécies que se confundem, mas eu consigo, na maioria dos casos, separar as espécies só pelo comprimento do bico e pela espessura do bico. Como que eu sei isso? A gente pode descobrir alguns dados, mas em geral, gente, eu não posso sair mexendo em dados sem saber da... Um pouquinho antes. Como é que eu separo? Como é que eu identifico as pessoas? Como é que eu classifico espécie? E, por incrível que pareça, uma das classificações de espécie em pinguim, com a leção muito semelhante, é o comprimento do bico. Então, já sabendo disso, já era esperado, que o comprimento do bico é diferente, eu posso diferenciar espécies. É mais ou menos isso. Então, gente, a ciência de dados, ela serve para você fazer análise de colorado. Está me ouvindo? Sim. Sim. É que está aqui, ninguém consegue ouvir a apresentação? Não, não. Está... Ah, está. É que eu... Normalmente... Ah, então está. Então, a gente não sai da análise de dados sem conhecer o objeto de estudo. Eu aqui peguei um objeto que eu já conhecia, alguma característica, e é um exemplo de aula, um exemplo de aplicação que eu fiz no webinar. Então, eu já conheci um pouco desses dados. Aqui eu posso fazer só para fazer o processo de contagem, posso de novo pegar os cinco primeiros. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um pair plot por espécies. Aí eu vou fazer lá, olha. eu vou ver a massa corpórea, eu vou ver o comprimento de asa, eu vou ver a espessura de bico, e eu vou ver o comprimento do bico. Você percebe que todas essas variáveis, olha só aqui, o comprimento da asa, ela se confunde, quando você cruza o comprimento da asa com a massa corpórea. Eu não consigo separar muitas espécies, azul e laranja, nessa combinação de variáveis. E não consigo também, no comprimento de bico, com a massa corpórea. Ou seja, a massa corpórea, eu só consigo separar, ou visualmente separar, visualmente que a gente está vendo, quando eu pego o comprimento do bico, junto com a massa corpórea, eu tenho uma separação mais visível, eu consigo separar esses elementos, que é o nosso objeto. Eu quero classificar esses pinguins, em relação às suas espécies. Então, a gente está fazendo toda uma análise espiritiva, antes de atacar o modelo. E se eu cruzar outras duas variáveis, você consegue ver, você consegue separar. O comprimento de bico aqui, com a espessura dele, é a que melhor segreda. Eu consigo subir a separação mais clara. Repara que eu tenho poucas misturas. Aqui eu já tenho misturas maiores, entre verde e azul e laranja, do que eu tenho aqui. Eu preciso ter duas variáveis só? Eu posso ter três, posso ter quatro? Você pode ter um monte de variáveis. Só que você vai entrar no grande problema, que é o problema de dimensionalidade, que eu vou começar a citar aqui agora para vocês. Bom, no pacote Sakit Learn, a gente tem já implementado o KNN, que é o K-Nearest Neighborhood. Ou seja, um número de elementos vizinhos. Por que isso? Isso é um classificador muito simples. O KNN é o mais simples classificador. Muitas das vezes, gente, os nossos problemas não precisam ter um modelo absurdo. Às vezes, os modelos mais simples são os melhores. A gente sempre tem que ponderar custo-benefício. Eu posso demorar 50 meses para fazer um modelo excepcional, que tem um acerto de 93%, ou eu posso demorar cinco dias e faço um modelo que tem 90% de acerto. Gente, ganhar 3% e demorar 50 meses a mais, na velocidade que tem hoje, o que o mundo é, compensa. Não sei se compensa. A gente tem que sempre ponderar custo-benefício em modelagem. Tá bom? Então, o KNN, ou K-Nearest Neighborhood, ele é o algoritmo que pega os K-Vizinhos mais próximos e ele pode ser utilizado tanto para classificação, quanto para regrasar os K-Vizinhos mais próximos. Isso é bem complicado. Imagina o seguinte, que você tem o seu scatter plot aqui de cima, e você tem o comprimento do bico, e você tem a espessura do bico e o comprimento do bico. Isso aqui é a sua base. Aí entrou um novo indivíduo. Marcar um xizinho aqui. Xizinho aqui em cima. Ele está aqui. Digamos que ele está aqui. Conseguiu escrever aqui? Onde que tem alguma ferramenta de escrita aqui? Não tem, né? Acho que não. Não tem. É que no meu zoom, não. Imagina que eu tenho um xizinho. Eu tenho um xizinho aqui, onde eu estou circundando com o meu mouse. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Eu digo para vocês o seguinte, eu vou observar os sete vizinhos mais próximos desse ponto para definir se ele é azul ou laranja. Aí se eu olhar, faço um círculo em volta, você vai ver que a maioria são laranjas. Então o que você conclui no KNN? Se eu vou olhar sete vizinhos, se eu tenho cinco laranjas e dois azuis, esse novo indivíduo que entrou nesse ponto, que é a distância euclidiana desse indivíduo novo, para cada um dos indivíduos, baseado no seu comprimento de bico e na sua espessura de bico, eu tenho dois azuis e cinco laranjas. Você vai dizer que esse novo indivíduo é o quê? Você não sabe a cor dele. Você precisa classificar a espécie dele. Você vai dizer que ele é laranja, porque tem a maioria em volta dele é laranja. Aí entra um outro problema, né? Quantos vizinhos eu olho? Você pode fazer isso para classificação? Imaginamos, eu estou classificando agora entre laranja e azul, diz que é laranja, ou eu posso fazer, por exemplo, calcular o salário dele. Aí eu tenho a variável aqui, comprimento do bico, digamos que, ou o peso dele, por exemplo. Eu tenho o comprimento do bico dele, a espessura do bico e o comprimento do bico, ele cai no mesmo local. Eu quero saber qual deve ser o peso desse pinguim, baseado nesses dois aqui. Aqui eu pego os sete vizinhos. Aqui eu estou pegando as cores, né? Porque eu estou vendo espécie. O peso desse vizinho, o peso desse vizinho, o peso de cada um dos sete, como é que eu diria que esse novo indivíduo que está aqui no centro, qual o peso dele? Eu faria a média. Então, o KNN pode ser utilizado tanto sempre para classificação ou para um modelo de regressão, que te dá uma média. E um algoritmo simples, ele vai calcular a média entre os sete indivíduos e vai dizer, olha, provavelmente, esse indivíduo pesa em torno de 300 e pouco, em 3,2 kg, por exemplo, se eu estivesse naquele meio. Ou ele deve ser laranja, se você quiser classificar a cor dele. Então, o KNN pode ser utilizado para variáveis numéricas, que o quilo que dizia numérica é contínua, né? Que é peso, poderia ser salário de alguém, imaginemos que seja outro problema, ou para classificação. São para os dois métodos que a gente pode utilizar. Então, recordando a definição de variáveis que vimos, podemos, a grosso modo, entender variáveis como quantitativas ou qualitativas. E o KNN serve para as duas. Eu posso fazer modelos de classificação, que seriam para variáveis qualitativas, e eu posso fazer o KNN para modelos de tipo de regressão, que são para variáveis quantitativas. Então, o mesmo algoritmo serve para os dois casos. Usualmente, esse é o mais usual, nós referimos a resposta usando o KNN, quando a resposta é qualitativa. E problema, as quantitativas, a gente usa regressão, normalmente. Mas a gente pode usar o KNN também, tá? Ele pode ser utilizado para os dois modos. Agora, aí tem o acerto e erro. Vamos a uma aplicação aqui, bobinha? Olha, eu tenho esses três novos elementos que estão guardadinhos aqui, ó. Esse elemento aqui, obviamente, eu vou classificar ele como azul. Tudo que eu olho em volta dele, ele é azul. Esse elemento aqui, tudo que eu vou olhar em volta dele, a maioria vai ser laranja. Então, vou classificar como laranja. E esse elemento aqui agora, gente, aqui do meio? Ele vai ser classificado como o quê? Olha como é que a gente faz. Olha, eu vou aumentar esse espaçozinho, esse caterplot que eu fiz aqui, eu adicionei esse xzinho nesses pontos, tá vendo? Eu botei os pontos que eu queria, e botei o ponto x e o ponto y que eu queria dele, só para marcar um xzinho para vocês verem. Aí, agora, eu vou fazer um zoom. Nesse x aqui, eu vou fazer um zoom para ele, tá? Fiz um zoom dele. Tá vendo? A maioria está laranja em volta, só tem um verdinho aqui. Como que eu vou classificar? Aqui, eu peguei um outro xzinho fazendo zoom. Olha, se eu olhar só um vizinho mais próximo, eu vou dizer que ele é verde. Se eu olhar dois vizinhos, eu vou ficar em dúvida. Ele é verde ou ele é azul? Porque eu tenho... Ah, pego o mais próximo, então classificaria como verde. Mas, assim, os dois mais próximos, eu tenho um de cada cor. Não consigo classificar. Se eu pegar os três mais próximos, eu vou ter um verde, um azul e um laranja. Não consigo classificar. Se eu pegar o quatro mais próximo, se eu aumentar esse height, você vai ver, olha, tem um próximo é laranja. Então, eu teria dois laranjas, um verde e um azul. Pelo critério de classificação, eu classificaria ele como laranja. E como é que eu falo que é distância? Porque o ponto... Ele está aqui. Eu calculo a distância euclidiana dele para o verde. O que é a distância euclidiana? x1 menos o x observado elevado ao quadrado mais y1 menos o x elevado elevado ao quadrado. Isso aqui a gente aprende no segundo grau, gente. Ou seja, esse método de cálculo de distância, vai calcular a distância daqui para cá, vai dar um número. A distância daqui para cá é um vetorzinho. A gente pode ver até em física. Vai dar um outro número. Daqui para cá é outro número. Daqui para cá é outro número. Então, são distâncias. Tem só a distância euclidiana que existe? Não. Existem milhões de distâncias. Então, de acordo com o método de distância que você está utilizando, pode ser que sua classificação mude. Aqui eu estou usando um exemplo mais clássico que é a distância euclidiana. E aqui você classificaria. Está vendo? Estou fazendo um circulozinho para você entender. À medida que eu vou aumentando os vizinhos, eu vou aumentando esse círculo. Ou seja, eu posso mudar a minha classificação à medida que eu aumento o número de vizinhos. Onde que eu paro nisso, Joe? Como é que eu defino o número de vizinhos? Aí a gente tem um gráfico de Elbow, aquele gráfico de cotovelo, que define a medida que aumenta o número de vizinhos, onde eu devo parar, que não tenha mudança de classificação. Eu não trouxe aqui o método de Elbow, mas é para vocês entenderem. É um método que eu uso para definir o número de K vizinhos. Quantos vizinhos eu vou olhar. Aqui eu só fiz um gráfico para vocês entenderem, blá, blá, blá. Fiz o head. Aqui eu dropei algumas espécies e fiz algumas classificações. Agora, o grande problema nesse algoritmo de Kineine é a maldição da dimensionalidade. O que é isso? Basicamente, quanto maior o número de dimensões, o que eu falo de dimensões? Variáveis explicativas. Eu peguei lá a espessura do bico e comprimento do bico. Ah, Joe, só tem essa diversidade que eu vou adicionar mais. Posso adicionar o comprimento da asa. Vou adicionar um monte de variáveis. Ou seja, dimensionalidade. Aumentando dimensões. Então, quanto maior o número de dimensões em um dataset, mais irrelevante a distância entre os pontos se torna. Então, a gente tem que ter parcimônia na hora que a gente for usar o número de variáveis. Você poderia falar assim, ah, para que eu usei duas? Podia usar 200 mil. Aí vai entrar um problema. As distâncias se tornam irrelevantes se você não consegue classificar. Então, aí tem a maldição da dimensionalidade. Esse é um grande problema no KNN também. Bom, ali eu estava fazendo aquele exemplo. Se considerarmos um círculo verde, só teria um vizinho. Se considerarmos três vizinhos, um círculo azul, eu classificaria de outra forma. Se eu tivesse sete vizinhos, que é outro círculo. Para a classificação, gente, a gente sempre considera o número ímpar de vizinhos. Por quê? Porque eu tenho desempate automaticamente. Se eu considerar o número par, eu corro o risco de empatar na classificação. Aí, errou. Se eu tiver um empate, aí o algoritmo vai te falar, vou classificar como o quê? Ele não vai classificar como nada. Ele não vai saber. Porque o número de... A classificação que ele te traz como resposta é de acordo com o número de vizinhos que ele está dando. Se der empate, ele vai botar lá para você. Num, não sei. Tem dois amarelos e dois azuis. Como é que eu digo que ele é azul ou amarelo? Eu não sei te dizer. Você me disse que eu vou classificar ele pela maioria, pela presença da maioria. Porque essa é a definição do KNN. Ah, então eu vou trazer cinco. Porque obrigatoriamente, se eu tiver dois grupos, um vai ter três, o outro vai ter dois. No máximo. Então, eu vou classificar pelo máximo observado. Bom, agora a gente pode entender a base do algoritmo. Depois que a gente entendeu a ideia do algoritmo, como é que a gente faz ele? A gente pode trazer ele pelo SakitLearn. A gente importa o SakitLearn e o Navy Base, gaussiano, traz ele no pai. E eu estou usando a função, K, Neighborhood, Catfire. Usando um vizinho só. Aí eu pego a base de treinamento de X e de Y. Ou seja, eu separo as minhas variáveis de entrada, que são meus X. Ou seja, quais são as variáveis que eu vou usar para classificar. E meu Y são as classificações, ou seja, a espécie. Aqui são as espécies. E aqui são as variáveis que vão ajudar a classificar a espécie. Então, eu separo. Então, meu KNN com um vizinho só separando. E trago aqui. Faço a previsão. Olha, ele fez a previsão para mim. Olha, esse primeiro indivíduo é a DL, o segundo é a DL, o terceiro é a DL. Ele já está classificando para mim. Como é que ele classificou, Diogo? Eu disse só um vizinho. Então, aquele cara, o vizinho mais próximo dele é a DL, então ele vai classificar com uma DL. E assim vai. Agora, vamos checar algumas métricas do modelo. E como é que eu sei se esse modelo está adequado ou se não está adequado? A gente tem uma que a gente chama de matriz de confusão. Ou um hipótese da matriz de confusão. O que seria a matriz de confusão? Seria quantos eu disse que é da espécie A e efetivamente é da espécie A. Quantos eu disse que é da espécie A, mas ela é da B. Ou seja, eu tenho como checar o que é certo e o que é errado. E eu tenho uma coisa que eu chamo de acurácia score. Ou seja, com o modelo simples, já achei uma acurácia de 85% na classificação entre os pinguins, baseado somente no comprimento do bico e da espessura do bico. Aqui eu posso printar, eu tenho uma noção, a precisão do ADL-84, do chip-75, ou seja, eu tenho a precisão de cada um deles, tá? Diferentemente. Eu tenho a acurácia do modelo como um todo. E assim eu tenho as classificações. O que é relevante? O que é mais relevante? Aí outra coisa que eu tenho que checar também no modelo de classificação. O que é mais relevante? O falso positivo ou falso negativo? O que entende isso aqui? Hoje, que a gente está falando muito no mundo, que vai trabalhar muito com falso positivo e falso negativo, a vacina para o Covid. O que a vacina do Covid faz? Eles estão criando vários métodos de vacina, se ele é através de métodos genéticos ou vírus atenuado ou por inoculação do vírus, por parte do DNA do vírus para que suas células produzam anticorpos. Você tem vários métodos para você gerar vacina. Só que acontece, cada um reage de forma diferente. Você vai testar a reação dele. O pessoal está doente ou não está doença? Ou seja, o falso negativo é pior do que o falso positivo ou não? Imagina o seguinte, eu estou criando a vacina que se eu não te curar, eu te mato. Olha que absurdo, né? Mas imagina que seja assim. Eu tenho um falso negativo, é bom ou é ruim? O que seria o falso negativo? Imagina que você tem uma doença que seja o SARS-CoV-2, não o 2, né? O MERS, que ele mata a pessoa rapidamente ou então o ebola da vida. E eu testo você. Imagina que o ebola, e é, o ebola é altamente contagioso. Eu vou testar você. Você vai entrar no país. Eu digo, não, testei você e disse, você não tem ebola. E se isso for um falso negativo, ou seja, eu disse que você não tem, mas na verdade você tem. Você vai transmitir ebola para o Brasil inteiro em questão de dias. Então o falso negativo, nesse caso, é complicadíssimo. É melhor eu ter o quê? Um falso negativo ou um falso positivo? Nesse caso, um falso positivo. Então identificar que não somente a curar-se é importante, mas saber no que eu estou errando. Eu estou errando mais para falso negativo ou para falso positivo? o que causa o meu erro? Porque você sempre vai ter erro, tá? Então os estudos do falso negativo e falso positivo são extremamente importantes, ainda mais na área de saúde. Aí eu posso fazer um treinamento, eu estou fazendo algum treinamento aqui, calculando, para deixar mais claro esse resultado, eu vou publicar a fronteira de decisão do KNN, em caso de duas variáveis, no caso assim, a fronteira que decide é esse valor aqui de distância. Se eu tiver distância menor, eu classifico de um jeito, maior eu classifico de outro. Então eu estou só identificando qual é a minha fronteira de decisão. Aqui eu estou entrando com os vetores, eu não vou entrar no passo a passo de cada uma das programações, eu vou deixar isso aqui para vocês, tá gente? Caso vocês queiram ver. Eu também criei um outro, esse aqui é o que eu já deixei pronto para dar aula. E eu tenho outro com tudo isso aqui em branco para que vocês possam fazer. É tipo, professor, eu faço isso, eu deixo em branco, meus alunos façam isso, e eu trago um pronto para dar aula. Aí depois eu quero que vocês usem um branco para fazer. A ideia é mais ou menos essa. E como é uma ideia de classificação, no final eu rodei aquele K&N Neighborhoods aqui eu só estou testando e aqui eu estou fazendo um gráfico para deixar mais bonitinho e que isso aqui seriam as fronteiras de classificação. Observe, nessas fronteiras, eu tenho um cara ou outro que eu classifiquei errado. Não está no verde, ele é vermelho, ele estaria classificando no verde. E assim vai. Então eu estou criando, na verdade eu estou criando essas funções aqui, o K&N está criando essas duas funções, essas, digamos, três funções, mas na verdade são duas. Essa função aqui e essa função aqui. Essa função que faz isso e essa função que faz isso aqui para separar. Baseado em quem? Na sua amostra. Peguei uma amostrinha, como o Thiago disse, selecionei uma amostra, criei essas fronteiras e estou aplicando no todo para classificar todo mundo. Essa é a ideia do K&N. E aqui eu estou classificando espécies. Eu poderia classificar pessoas. É ela mesmo ou não é ela mesmo? Então tem várias formas de classificar. E vocês usam muito isso com foto. Bom, essa era a ideia que eu trouxe para vocês. O código é muito grande, eu já passei muito do meu tempo, por isso eu avancei um pouco e não entrei no detalhe de cada um dos códigos aqui. O K&N Neighborhood Classifier vai classificar, eu classifiquei baseado só em um vizinho, eu poderia aqui botar sete. Aí o K&N Predict, ele vai trazer suas previsões do seu Y, baseado no que você trouxe como classificador aqui, quando você criou o seu modelo. quem seriam as suas previsões no teste, ou seja, não é na minha base que eu treinei, é na minha base de teste. Depois eu faço o seguinte, eu classifiquei meu teste com essas, eu comparo com o que efetivamente eu tenho, porque minha base de teste eu classifiquei ela, mas eu tenho valor real observado. Aí eu vou fazer um depara, é o que a gente chama de acuracidade, que seria acuracidade, eu botei o Y de teste e o Y de um predito. Quanto do teste eu acertei na previsão? Gente, era isso que eu tinha que trazer para vocês, aqui eu posso fazer a matriz de confusão para saber o código que eu estou errando acertando, baseado nessa espécie. Eu vou deixar o código disponível para todo mundo, é uma aula curta, na verdade eu posso fazer diferente de uma apresentação, que seria uma sequência de apresentações, não sei se seria legal, mas espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu tinha para todos. Muito massa, cara, parabéns. Legal demais. Valeu, bem bacana mesmo. Era bem aquela, essa pegada que a gente estava imaginando, né? Primeiro a gente entrava com uma parte mais explanatória para chamar o pessoal para esse universo e depois aplicar isso na vida real, né? Para ver como é que essas coisas de fato funcionam. Então, foi muito bacana. A gente recebeu aqui umas perguntas, aí depois vocês vão me passar essas apresentações, tem muita gente pedindo as apresentações, muita gente elogiando, então aí depois a gente vai fazer essa organização aqui para passar, tá? E aí eu recebi algumas perguntas aqui, eu não vou, não dá para fazer todas, eu vou passar depois para o e-mail de vocês, para a gente também não se alongar demais aqui, mas eu vou, eu vou fazer algumas perguntas para a gente ter esse final de bate-papo aqui. Aí, Thiago, eu queria começar contigo. O nosso colega Denis mandou uma pergunta que é o seguinte, não existe no mercado programas de alfabetização de dados, né? O Data Literacy, que objetivam capacitar as pessoas na organização, no entendimento, análise e comunicação dos dados com base em métodos e ferramentos. Na sua opinião, qual a importância de um programa desse tipo, certo? Você tem alguma dica para dar para a gente nesse sentido? Eu acho fundamental, porque para você trabalhar com dados, tomar melhores decisões, você ficar nesse negócio de achismo, nas empresas, aquela tradição de a pessoa mais bem paga, o RIPO, o PINION PURS, não tem isso, né? A gente tem que pegar os dados, analisar, todas as nossas decisões têm que ser orientadas a dados, Data Driven. Então, eu acredito que a gente tem que ter uma revolução nesse sentido, hoje a gente está imerso em dados, como eu falei, 80% dos dados são não estruturados, então, não só os dados que a gente tem de tabelas, tabulares, enfim, a gente tem que também saber trabalhar com textos, imagens, fazer análise de sentimentos, saber o que as pessoas estão pensando em relação a determinado assunto, a sua empresa, por exemplo, o que seus clientes estão pensando de você, tanto os que já estão clientes, como os que já vão vir a ser clientes, enfim, fazer análise de churn, que é ver a retenção dos clientes, pegar toda essa ideia de dados e trazer, de fato, nesse Data Literacy, que é a alfabetização dos dados, aprender a analisar os dados, o que as variáveis estão te dizendo, como é que elas se comportam em relação à presença de outros e achar associações ou até mesmo, e aí tem que tomar um determinado cuidado de associação e causalidade, não são a mesma coisa, e esse tipo de coisa, então, eu acho que as pessoas têm que investir bastante, os empresários, as empresas têm que investir bastante em treinamento nessas áreas, está aí o Diogão com a Inferir, eu tenho alguns treinamentos também em estatística, então, eu acho que as empresas têm a ganhar muito com isso, porque é um investimento que traz um retorno absurdo, você implantar em toda uma cadeia, uma governança de dados, aprender a colocar, porque, por exemplo, a LGPD está por aí, e isso vai ser muito sério, a forma de que a gente vai lidar com dados pessoais, as consultorias, isso tudo vai ter que ser adequado, porque quanto mais informação, mais a gente consegue tomar melhores decisões, conseguir otimizar as coisas, mas também a gente precisa ter um lado de ver como é que esses dados vão ser utilizados, até a própria, se discute muito hoje a ética, nos modelos de machine learning, por exemplo, teve um caso nos Estados Unidos, em que o modelo ele utilizado lá para dar a penalização das penas, dos presos, e aí um preso que ele era negro e não reincidente estava sendo mais penalizado do que um branco reincidente, então, é tudo uma questão de ética, como treinar algoritmos para serem os menos viesados possíveis, esse tipo de coisa, então tem que ter toda uma cultura data-driven por trás aí, eu acredito que seja nessa linha, eu queria ouvir a opinião do Diogo aí também, do mestre Diogo. Eu não lembro da pergunta de verdade, gente, mas assim, se puder repetir a pergunta. Vamos lá, Diogo, só para te refrescar, o pessoal estava querendo saber sobre a alfabetização de dados, como é que, se isso é importante em uma empresa como o Sérgio, por exemplo, em qualquer outra, como é que a gente pode basicamente o mundo hoje, eu vim agora de São Paulo, eu estava trabalhando no mercado, a Brasil Premium é uma empresa privada, tudo bem que é do Brasil, mas ela contrata no mercado, então é privada. E eu fui em várias, várias concorrentes, fui no mercado de São Paulo bem grande, não existe hoje no mercado, no mundo, acho que nenhum em que não existe no governo, então é muito mais fácil a gente direcionar tudo para dados, é mais fácil ter o controle, é mais fácil a gente ter a observação, é mais fácil questionar, então assim, a alfabetização de dados é para ser dado acho que para criança de 5 anos, 2 anos de idade, é importante saber mexer em dados, manipular dados, saber interpretar dados, saber como usar os dados e saber que tudo que a gente observa, todas as informações que são passadas para a gente, as pessoas manipulam dados, tá gente? Manipulam o que a gente interpreta, o que a gente gosta de ouvir, então muitas das notícias que são vinculadas, seja ela A, B, C ou D, elas também são frutos de observações, então nós temos que entender que nós usamos os dados para que a gente interprete as informações, mas a gente também é influenciado por eles, tudo que vem até a gente também nos influencia, tá, como o Thiago acabou de dar um exemplo nos Estados Unidos sobre as penas, como o algoritmo pode influenciar isso? o Google faz isso, gente, a gente está no Google Meeting, por exemplo, o Google vai ser se reparar, eles conhecem muito bem a gente, porque nós, o ser humano aí, na ciência humana, na ciência biológica, na biomedicina, nós somos repetidos, tá, nós repetimos nosso comportamento, o tempo todo, e se a gente repetir nosso comportamento no Google, seja para pesquisa de qualquer coisa, eu vou entender quem é você, e eu entendendo quem é você, entendendo você, eu sei o que o produto eu posso te oferecer, eu sei o que você não quer saber, eu sei quando te abordar, eu sei de que forma te abordar, eu sei como falar com você, ou seja, resumindo, você fica na mão dos dados. É basicamente isso, então, a fabricação de dados hoje, eu diria que é assim como a psicologia, tá, gente? Porque a psicologia vai ajudar muito a entender, porque a estatística tenta interpretar a partir do dado, tá? A psicologia vai me ajudar a interpretar o ser humano a partir da informação que eu te passei de dados, então, tem já uma área muito grande na ciência de dados, voltando para a parte psicológica, de interpretar o ser humano e suas relações baseadas em dados. É bem interessante, acho que não tem outro volta, é um caminho sem volta. Com certeza, análise de redes, por exemplo, análise de redes sociais por meio de grafos, A teoria dos grafos hoje está muito massa, muito legal. Ver quem é o cara que está articulando na rede, quem é o cérebro, quem é o que está ali, todo mundo reproduz, quem está pensando. Hoje nós somos assim, tá? Então, gente, não tem jeito. Na minha visão, no meu ponto de vista, ainda mais agora sendo gestor de analytics, do próprio banco, e aí o LGPD, o que ele falou, é importantíssimo o LGPD que veio, porque ainda vai valorizar mais ainda o estatístico, porque antes que eles estavam fazendo, ah, eu tenho acesso a tudo quanto é dado, então eu jogo todo mundo aqui dentro uma série ou tudo quanto é dado, vai me dar uma resposta. Não me interessa a causa ou efeito, casualidade, que nem o Thiago estava falando. Não me interessa. Então, uma série ou tudo quanto é dado, agora não, eu não vou ter acesso a tudo quanto é dado. Eu vou ter que pedir ao cliente para saber se eu posso ter ou não ter acesso a isso. Ou seja, vai ter que ser muito mais elaborado, vai ter que conhecer muito mais a teoria de clientes, a teoria financeira, a teoria psicológica, a teoria de relação, N teorias eu vou ter que conhecer para conseguir fazer modelos ou usar dados mais apropriados, principalmente com a LGPD. Assim espera-se, né? Não sei como é que vai ser. No Brasil, às vezes, a gente imagina uma coisa, mas a LGPD entrou agora tem um mês, eu acho, não tem muito tempo. Mas é isso que eu entendo de dados. Então, vamos lá. Deixa eu... Eu recebi, assim, muitas perguntas, tanto no e-mail como aqui no chat. O pessoal... Acho que a gente atinge o nosso objetivo. Eu estou muito feliz, porque bastante gente se empolgou muito com o assunto estatística. E aí, as pessoas estão fazendo de formas variadas, mas no fundo, no fundo, querendo saber a mesma coisa. Como é que a gente faz para aprender esse negócio? Por onde que a gente começa? Quem não está... Quem não é formado em matemática, consegue encarar? Claro. Como é que é isso? Aí eu queria ouvir dos dois, assim, né? Porque vocês dois têm lá de experiência e formação nisso aí. Andrei, Diogão. Alguém começa a atirar para qualquer canto, não dá certo. A maioria de nós tem alguma formação ou na administração ou na ciência da computação. Muitos de nós desenvolvedores, então, com muita parte técnica bastante avançada, mas matemática e estatística não é a formação principal da maioria da galera que está aqui. Então, está todo mundo, assim, muito... Por onde que eu vou? Eu vou para uma trilha básica? Eu vou para uma formação acadêmica, de fato? O que eu faço? Eu queria que vocês dois dessem a opinião de vocês aqui. Aí as outras perguntas a gente vai compilar e mandar por e-mail, só para a gente terminar esse nosso bate-papo aqui. Fica à vontade aí, Diogão. Pode mandar primeiro. Então, assim, como é que eu... Acho que todo mundo pode aprender estatística, tá, gente? Se até eu aprendi, acho que todo mundo pode aprender. E quanto mais a gente vai estudando, eu estou falando por mim, até porque eu estava comentando com o Tiago um pouco mais cedo, quanto mais eu estudo, mais é a vez que eu sei menos. É impressionante isso. Quanto mais é a profundidade que você vai estudando. Eu estava comentando isso agora no banco, que eu estou terminando o meu doutorado. A pessoa, ah, mas você já é doutor? Eu falei, gente, doutor sabe a pulga da pulga que está no cavalo. Não sabe nada. É tão específico que não serve no final para quase nada. Então, assim, todos podem aprender. Todos. Agora, tem que tirar essa barreira que vem da construção da gente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estudei no Rio, eu sou carioca, assim como o Tiago. Tem alguns problemas de construção na nossa, na nossa, no nosso nível médio, na nossa formação, que é a cultura que as pessoas não gostam muito de matemática. Não pode ter isso, gente. Não existe isso. Vocês precisam se dedicar a conhecer matemática. Tem vários canais no YouTube te ensinando matemática básica. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas querendo fazer. Ah, eu quero saber fazer logo o modelo. Mas não sabe o básico da matemática, às vezes. É o que a gente chama de semi-analfabeto, nesse caso. O cara vai fazer ou vai queimar a casa que o Tiago apresentou lá. Você pode fazer isso, porque a gente está num processo acelerado, né? Que a gente quer saber logo no final. A gente pode começar o final, mas depois vai voltando para entender o que você está fazendo. Que aí te forma um profissional melhor e te dar mais embasamento e mais suporte para as suas decisões e te dar mais clareza nas suas decisões. Então, assim, o que você faz para você aprender? Eu hoje, o que eu faria? Tem muita plataforma aberta, tem aulas no YouTube excelentes, tem o canal do próprio professor Tiago aqui, tem muitos outros canais que a gente pode aprender gratuitamente, pelo menos o básico. A gente vai começar a ganhar esse conhecimento. E outra coisa, gente... Aqui também tem canal, né? Eu não tenho. assim, eu gravo algumas coisas e boto lá. Eu não tenho esse canal ainda não. Também tem o canal lá da Inferir, né? A gente tem o canal da Inferir Estatística, mas o Tiago tem uma... Ele trabalha isso todos os dias, né? Eu vou lá, gravo um vídeo, eu vou lá, gravo outro vídeo, dou algumas dicas. Vocês podem me acompanhar no canal, mas eu tenho menos vídeos que o Tiago. Eu estou tentando fazer isso, mas o meu tempo está completamente escasso, gente. Eu não tenho tempo para respirar. Então, eu não consigo ter essa velocidade. Inclusive, está devendo uma palestra lá também na comunidade. Eu sei. Não está com o tempo nem para ficar doente direito, né? É verdade. É verdade. Não tem tempo para ficar doente. Mas, assim, na minha opinião, gente, todos podem... Procurem hoje, hoje, falando agora, em 2020, essas aulas em canais abertos. Tem muito professor bom de matemática até básica, que é bem legal. depois que vocês estiverem com isso... Acho que você pode fazer concomitantemente, tá? Vai aprendendo técnicas, porque a gente é muito acelerado, né? Está todo mundo cobrando a gente... O mundo hoje é a agitação danada. Então, não dá para falar vai aprender devagar isso, depois... Não vai ser assim. Ele não vai conseguir. Então, pode fazer concomitantemente, mas nunca fica satisfeito porque saiu... Ah, já fiz o modelo, já sei aplicar esse modelo. Não. Cada problema tem uma ferramenta específica. Nem tudo você vai usar marreta. Tá bom? Então, assim, na minha opinião todos podem aprender. Todos, todos. Se eu aprendi, gente, qualquer um pode. De verdade. É só dedicação. O que vai fazer você ser melhor profissional a aprender estatística e matemática é o quanto você se dedica. E não precisa aprender matemática. Você precisa necessitar. A necessidade do humano faz a gente aprender tudo. Vocês não têm noção da nossa capacidade. Todos são capacidades. Depende do quanto necessário é para a gente. Sensacional. Reitero aí, tem muita coisa boa, mas também toma um pouco de cuidado com alguns materiais. Porque, assim, como o Gil falou, você tem que valorizar mais os fundamentos. Porque a tecnologia, R, Python, amanhã, Júlia, isso muda. É efêmero. A comunidade evolui. Então, você tem que, tendo os fundamentos, os fundamentos, eles perduram ao longo do tempo. Já as ferramentas, elas vão mudar. Então, investe na base. Tem muitos cursos, como eu falei, tem o curseiro, a EDX, tem de Harvard, de Yale. Hoje, você pode estudar com os melhores professores do mundo. Então, a internet, ela te proporciona isso. e foca sempre nos fundamentos e procura algo que você goste. Por exemplo, você gosta de esporte? Vai fazer uma análise em esporte. Você gosta de finanças? Vai fazer finanças. Então, isso vai te trazer uma satisfação maior em encontrar resultados que vão fazer sentido para você. Então, isso te ajuda a entender melhor. E não só isso, como a gente viu aqui a demonstração aqui, brilhante aqui, do professor Diogo, ele trouxe uma apresentação prática e associando e nunca deixando de lado a teoria. Então, misturar a teoria e a prática é fundamental. Sempre que você aprender a teoria, aprendeu lá a estatística descritiva, vai lá e faz na prática, num software, num R, no Python, na Julia, enfim, no software que você quiser, pode ser até PointClick, mas tenta tangibilizar. A gente tem, a gente não é bom com abstrato. Números, assim, soltos, agora, quando a gente faz um gráfico, faz um diagrama, coloca umas cores que façam sentido, a gente começa a associar melhor, a gente aprende por repetição e associação, não tem jeito. Então, quanto mais você conseguir fazer essas associações e repetir esse conteúdo, isso vai entrando e compartilha esse conhecimento, porque quando você compartilha, você enxerga de uma forma diferente. Você vai tentando elencar de forma lógica os conteúdos e isso vai te trazendo uma maior vivência no tema, isso vai entrando mais na sua cabeça. E compartilhar conhecimento é base, porque você vai dormir e já esqueceu grande parte que você aprendeu no dia. Então, você tem que compartilhar esse conhecimento para isso se perdurar, virar uma bola de neve e surgirem ideias geniais aí. Então, faz um blog, faz canal no YouTube, divulga. Então, isso é muito importante. O efeito comunidade é muito importante. Então, por conta disso que eu tento trazer na comunidade estatística, essa ideia de comunidade. Então, todo mundo se ajuda, eu cobro bastante da galera para se ajudar. E não só tem, eu falo que não é um curso, é uma comunidade. Então, todo mundo lá se ajuda. A gente tem de diversos níveis, tem gerentes de analytics, há pessoas que estão entrando na área, estudantes, enfim. Então, esse efeito comunidade, eu espero que vocês façam o GitHub de vocês, compartilhem os projetos. Hoje em dia, currículo tem cada vez mais perdido o seu valor. Hoje em dia, os profissionais vão direto no LinkedIn. Eu mando diversas vagas de recrutadores, me procuram para mandar vagas em analytics, a gente tem algumas que até vão direto na gente e já mandam para a gente lá, a gente divulga para os alunos, divulga nas redes. Então, cara, o LinkedIn hoje em dia é uma fonte de triagem, de currículo, às vezes até com inteligência artificial eles já fazem essas triagens sem precisar de uma pessoa para selecionar. então, o LinkedIn, se inscrevam no LinkedIn, também é uma coisa muito boa e façam seus portfólios, façam um blog, bota lá os projetos que você desenvolveu, a criatividade, eu acho que isso vai trazer um potencial grande para você receber inputs diferenciados, pessoas vão te ajudar, você vai evoluindo, vai ajudar outras pessoas também, então, eu acho que esse ciclo ele é muito válido e é o que fica, tá? Então, basicamente é isso aí. Gente, muito, muito, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, Tiago, Diogo, muito obrigado mesmo, a gente, acho que a gente plantou a sementinha da estatística aí, eu acho que a gente está, pelo tanto de e-mails que eu estou recebendo aqui com, parabenizando e pedindo material no WhatsApp lá, você pega lá depois, pode encaminhar para todo mundo. Eu mandei dois materiais, eu mandei um que está escrito full, que é esse completo que vocês viram aí, que eu já está rodado, e tem outro lá, ou seja, para a pessoa treinar. Eu fiz isso, é maninha minha de fazer dois materiais, é o mesmo material, tá? Um em branco para a pessoa ficar treinando e outro eu já deixo pronto para ter a aula, que fica mais fácil. Eu não... Isso. Eu sei, já tive... É bom demais. É bom demais. Então, gente, de novo, agradeço, a gente teve um público bem bacana, a gente achou que ia ter um problema aqui com a ferramenta, porque a gente estava com alguns problemas no meeting, e a gente achou que ia ter uma limitação de pessoas dentro da sala, mas a gente conseguiu, o recurso ainda está funcionando, e a gente ficou com uma média de 260 participantes durante a apresentação toda, então, a gente teve um público bem bacana aqui, a gente já está mais de duas horas, e ainda temos mais de 200 pessoas, então, assim, o assunto é legal, vocês dois são demais, então, só agradecimento mesmo. Muito obrigada. Com certeza, a gente vai ter outras oportunidades aí para discutir de novo e trazer outras visões desses assuntos para a comunidade serfriana. Show de bola. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, ainda uma vez. Valeu, Diogão. Muito obrigado, Vite, adorei, Tiago, estamos juntos aí. Depois tem que gravar o negócio lá, só comer, eu estou devendo mesmo. Vou te perturbar, vou mandar essa aí. Show. Muito obrigado mesmo pelo convite, adorei participar, e precisando aí novamente para uma nova palestra que vocês queiram, a gente faz de novo, eu faço os webinários frequentemente, aí eu monto outro exemplo, precisando, estamos aí. Muito obrigado, gente, bom dia. Valeu.